Música Confira agora a visita da Ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, ao Centro Nacional de Hipismo, no Parque Olímpico de Deodoro. Com segurança sanitária garantida, a região está pronta para receber os cavalos que vão ser usados no Rio 2016. Música Esse trabalho começou a ser feito há dois anos atrás, esse trabalho de biossegurança, limpando toda a área de pequenos animais, pragas, doenças e, enfim, conseguimos fazer o vazio sanitário e declarar essa área livre de doenças de equinos. Então isso foi maior importância, esse reconhecimento pela OIE, que é um organismo internacional na área animal, que reconhece todo o trabalho feito, os critérios, todo o cronograma para implantar-se uma área desta forma. O Ministério da Agricultura criou uma área de exclusão, ou quer dizer, uma área de segurança sanitária, que eles têm a denominação de BR-2. Essa área compreende o percurso do Galeão até o Parque Equestre, e o Parque Equestre é a grande BR-2 dele. Então foi feito um vazio sanitário. O que é o vazio sanitário? Tinha um cavalo do Exército lá, foram retirados, pra evitar qualquer tipo de contaminação. Eles pedem o período de seis meses, mas já estão fora há mais de seis meses, o que tecnicamente já exime qualquer tipo de vírus ou bactéria que possa causar alguma doença nos cavalos. E o trabalho agora é a manutenção. Os animais que vêm de fora já são considerados tecnicamente sãos, então eles saem dos países de origem, desembarcam no Galeão e vêm direto em caminhões lacrados, fiscalizado pelo mapa, direto pra cá, que é considerado uma outra área também, um vazio sanitário, uma área com segurança biológica total. Então nós estamos muito tranquilos, inclusive o foco de mormor, que é uma doença típica de equinos, também foi eliminado. Nós conseguimos avançar enormemente, com muito esforço, muito trabalho, com uma parceria enorme também do Rio de Janeiro, do Governo do Estado, da Prefeitura. Enfim, nós estamos prontos pra receber os animais, pra receber os animais, receber os atletas e quem sabe o Brasil ser campeão. Legenda Adriana Zanotto